Pessoal, vocês estão aqui para mais uma aula da Educação Socio-Emocional, o programa da Escola da Inteligência. Então, hoje, nós vamos estar finalizando o bairro medo. Pessoal, estamos chegando ao final desta lição. No conceito, o bairro medo, nós aprendemos sobre os medos saudáveis, os medos que não são saudáveis. Eu até dei uma sugestão de uma atividade de reciclagem, reciclar os medos, dar um novo significado para dar um amadurecimento, para amadurecer as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos medos não saudáveis. Então, agora, eu vou dar uma outra sugestão para vocês darem continuidade naqueles papéis que vocês escreveram na primeira atividade dos medos saudáveis e os medos não saudáveis. Então, nós vamos ter hoje a contribuição da Escola da Inteligência. Vamos ver? Olá! Você sabia que nós devemos reciclar os nossos medos para que a nossa cidade da memória não se torne um depósito de lixo? Pois é, devemos ressignificar cada um deles e transformá-lo em uma experiência de amadurecimento para o nosso eu. Hoje, nós vamos fazer de todos aqueles medos listados na aula anterior, uma bela obra de arte, utilizando papel marchê. Aqueles papeizinhos que nós listamos os nossos medos na aula passada. E rai, cada um deles em pequenos pedaços. Você vai pegar os picotes de papéis e vai colocar na água por mais de 24 horas. Você precisa deixar de um dia para o outro, tá bom? No outro dia, você vai pegar o papel e a água e colocar no liquidificador e bater. E aí, a massa vai ficar assim. Nós vamos pegar e colocar em um pano, exatamente, para tirar o excesso da água. E aí, nós vamos espremer isso daqui, até sair todo o excesso da água. Depois que a gente espremer e torcer a massa do pano de prato, ela vai ficar assim. E aí, nós vamos colocar a farinha de trigo e cola. Bastante cola, viu? A cola é que dá a textura da massa. E aí, pessoal, vocês vão misturando, misturando, até encontrar esse ponto aqui. O segredo é ir acrescentando a cola aos poucos, até chegar nesse ponto, que é o ponto certo para esculpir sua obra de arte. E aí, pronto. É só você colocar o formato que você desejar. Que bacana! Então, com os nossos medos, saudáveis e não saudáveis, nós podemos fazer uma reciclagem e transformá-los em obras de arte. Nossa, muito bacana! Gostei dessa dica. Vocês gostaram? Eu gostei. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma breve retomada. Lembre-se de que para reciclar nossos medos, devemos passar por três etapas. Etapas? Sim. Quais são elas, Prô? Um, reconhecer o nosso medo. Reconhecer o medo, aquilo que você está sentindo. Dois, decidir enfrentá-lo. Ou seja, praticar, duvidar, criticar e determinar. Três, não desanimar, mesmo que você lute contra o seu medo. Ele pode aparecer na sua cidade da memória. Nem sempre controlamos todos os nossos pensamentos. Por isso, precisamos lutar contra os nossos medos todos os dias. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. E até mais. Tchau! 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 Tchau!